Bom, tem mais uma informação agora. Uma árvore caiu sobre a rodovia que liga Lagarto à Riachão do Dantas, no povoado Itaperinha. Os agentes de trânsito foram acionados para controlar o fluxo de veículos até a chegada do Corpo de Bombeiros e Energiza. Assim que a árvore foi retirada, o trânsito foi liberado.